Giliard, ele disse aqui, Tio Chico, o que esperar da Landa e XRE para 2024? Talvez esse motor da CB300F seria interessante na XRE? Pois é, Giliard, pode ser uma possibilidade, né, esse motor ir para a XRE, eu acho que não deveria. Mas eu não sei, teve um inscrito hoje que me mandou uma mensagem perguntando do futuro da XRE300, né, se ele compraria ou não, se vai ter modificação da Landa e da XRE, eu não tenho certeza de nada, eu não sei o que vai acontecer, da mesma forma que eu vi e me surpreendi com a CB300F, porque ninguém imaginava que a Ronda ia baixar o preço assim, ia botar o preço por menos de 20 mil, sendo que concessionários já estavam praticando 20 mil na CG, então isso não é regra de isso acontecer para a XRE, isso aconteceu para a CB300F, para a XRE é regra, não quer dizer que isso vai acontecer, então eu não tenho essa premonição, tá? O que eu acho é que a Landa pode ter algum tipo de facelift, como aconteceu com a Crosser, mas também não sei se vai ter motor novo, se vai ter moto nova, eu acho que a Yamaha vai ter uma letargia aí para responder a essa pancada que a Honda fez. e a XRE eu acho que vai continuar sendo vendida, porque tem até um comentário de um inscrito meu, ele fez um comentário muito bom sobre a exportação da XRE para a Índia, e ele fez um comentário muito interessante, enfim, parece que vai ter sobrevida a XRE, principalmente pelo mercado indiano, e eu vou acompanhar mais um pouco, porque essa moto agora vai ser exportada, os indianos agora vão trabalhar bastante com etanol, com motores flex, então a gente talvez aí tenha uma sobrevida para a XRE 300. Por um lado isso é bom, por outro lado a gente pode ver aí que a moto não tem uma evolução que a gente deseja no motor, mas depois eu vou fazer uma análise mais profunda sobre isso, tá bom?